Um dia de alegria, né, pra mim principalmente que idealizei tudo isso daqui, né, que era que não poderia deixar de agradecer a Soninha e o Gilmar. Foram eles que correram atrás pra que isso acontecesse, pra que a galeria acontecesse atrás das fotos, né, aliás, desde 1954. Então é um sonho realizado sim, é uma sementinha que a gente planta e deixa aqui a marca, que as próximas gestões venham preservar essa galeria. E claro, aqui o gabinete ficou um lugar acessível pra toda a população vir, né, poder entrar, conversar com o prefeito. A primeira vez que tem uma sala de vice-prefeito também, né, fiz questão de deixar uma sala pro vice-prefeito também, pra poder estar atendendo também a toda a população. Então a gente fica muito feliz, né, agradecer aqui a todos os funcionários que se dedicaram, né, pra que isso acontecesse. E a chefe de gabinete, a Tatiel, Paulo Henrique, aos nossos secretários, né, a gente sempre fala que é uma equipe muito unida e que a gente um abraça a causa do outro. Então, assim, estávamos todos envolvidos aqui pra que tudo ocorresse da melhor forma possível. E essa galeria que é o diferencial desse prédio é um resgate da história de Alto Garças. Sim, sim, porque muitos não conhecem, né, eu mesma sou moradora de Alto Garças e não conhecia a história. Então, tenho certeza que aí, pra toda a população vir aqui conhecer, ver a foto do vice, do prefeito, dos vice-prefeitos, né, geralmente, né, nas prefeituras tem galeria de prefeito, né, mas como já vem da gestão passada, o Claudinei faz questão dos vices, das vices estarem presentes, né, eu também quis fazer com que isso acontecesse aqui. Então a gente fez o histórico de todos os prefeitos e vice-prefeitos, porque nós temos, não só os prefeitos foram muito importantes, a gente tem uma história aqui no município, mas os vice-prefeitos também, né, nós tivemos aí quatro mulheres, fizeram a história, três fizeram a história, eu sou a quarta, né, como vice-prefeita aqui de Alto Garças, deixaram o seu trabalho e nada mais justo de ser lembrado, né. Temos uma prefeita, né, eleita, então, assim, é uma história de Alto Garças de 1954 até hoje, até a gestão 2021-2024.